Olá malta, muito bem-vindos a mais um vídeo do Coraline TV Mundo, o meu nome é Hugo Marques e hoje, hoje vamos experimentar o novo Nissan Leaf, a segunda geração, finalmente chegou e tem uma coisa que se chama Hipaddle, portanto, supostamente, não preciso do sapato. Aqui atrás, temos aquilo que podíamos esperar de um carro com 4 metros e meio de comprimento, portanto, temos bastante espaço, é espaçoso aqui atrás, não temos encosto de braço central, que é uma pena, portanto, é tudo lisinho, temos aqui uma zona que eu não sei muito bem para que é que serve, mas é bastante alta, roubar aqui bastante espaço a quem for aqui no lugar do meio. Ainda assim, temos também, nos bancos de trás, aquecimento para o rabiosque. Cá atrás, temos uma bagageira bem generosa, temos imensos cabos, ficam aqui arrumados de lado, já sabem como é que é, cabos e carros elétricos, é uma coisa, faz sempre presente. Aqui por baixo, não temos nenhum fundo plano, portanto, é logo aqui, chapa, temos aqui o nosso sistema Bose, que ocupa aqui um bocadinho de espaço até, os bancos ficam rebatidos, mas não ficam aqui com nenhuma, portanto, ficam por cima dos outros, portanto, tínhamos de tirar estes bancos de cima para ficar com aqui um fundo de mala minimamente plano, mas tem muito espaço ainda assim. Uma coisa que eu vos quero falar é sobre as baterias aqui do Leaf, que naturalmente não estão aqui, estão lá por baixo, onde a gente não as vê. Aqui está o motor. Tipicamente, as baterias dos carros elétricos, o compartimento das baterias é refrigerado, tem um ar condicionado próprio para manter a temperatura ideal de funcionamento, porque as baterias nem podem estar nem muito quentes, nem muito frias, para ter uma prestação ótima. O Nissan Leaf 1 não tinha refrigeração nas baterias e, por consequência, a malta queixava-se que, em situações de muito aquecimento, seja por cargas rápidas ou por excesso de temperatura ambiente, o carro perdia um bocadinho de eficácia. O que é que a Nissan fez agora para o Nissan Leaf 2? Absolutamente nada. Portanto, continuamos sem ter arrefecimento ou aquecimento aqui do compartimento das baterias, de maneiras que tem havido alguns reportes, alguns relatórios, de malta que faz viagens consecutivas aqui com o Leaf e que vai carregando 3 e 4 vezes durante a mesma viagem naqueles postos de carga rápida, que dá aqui uma estrica muito boa aqui no carro. E a partir do terceiro, quarto carregamento rápido dessa viagem, o carro começa a sofrer um bocadinho de sobreaquecimento e, por consequência, as baterias perdem um bocadinho da sua prestação. Portanto, a Nissan diz que foi consciente, não quisemos pôr refrigeramento aqui, porque temos que o Nissan Leaf tenha uma utilização citadina, não para viagens longas e, portanto, é para manter também a longevidade das baterias e também reduzir um bocadinho os custos com as garantias. Portanto, temos bancos em pele, com vários tipos de pele. São aquecidos também, como mostrado, de frente também estão. Temos volante aquecido, também impecável. Depois temos esta ampla regulação para o volante. É isto. E para trás e para a frente não dá, porque a dificuldade é que tem. Pá, gostava muito de ter uma coluna de direção. Pronto, eu depois, para conduzirmos numa posição minimamente boa para os braços, que é esta, vamos com os joelhos quase aqui na consola. Isto não era todo um problema. Se aqui no pé deste joelho tivesse todos estes botões todos, pá, eu não percebo. Depois, outra coisa que finalmente eles conseguiram arranjar, que era o facto de o Nissan Leaf 1 ter um travão de pé, tipo Mercedes, sabem? Que era um bocado parvo. Pessoas que nunca tinham andado num Leaf, às vezes um bocado à nora para sair do sítio porque punham em drive e depois o carro não andava. Infelizmente, já temos um travão elétrico. Portanto, já resolvemos isso. O joystick aqui no meio continua a ser aquele que a gente já conhecia do Nissan Leaf 1. Portanto, muito simples. Drive e marcha atrás, já está. E agora temos aqui um botão novo, que é o e-pedal. E além do e-pedal, temos também o ProPilot. Portanto, temos aqui duas tecnologias que têm sido muito faladas aqui do Nissan Leaf. Portanto, eu acho que é arrancar para a estrada para ver realmente se isto funciona ou não. Está bem? Vamos embora. O que começar é aquele silêncio típico dos carros elétricos. Portanto, não se passa nada. É um sossego. Tudo isso vocês já estão carecas de saber. Agora, a primeira graça é o facto do carro ter então o e-pedal. Ou se dizem, ah, mas o e-pedal, o que é o e-pedal? Bem, eu não conheço o que é o e-pedal, eu vou explicar. O e-pedal é, no fundo, a Nissan dizer assim, olha, o nosso carro trava também quando você levanta o pé do acelerador. Mas isso nos carros elétricos não é toda a coisa mais inovadora do mundo. Porque nos carros elétricos temos uma coisa que se chama a regeneração ativa. Portanto, significa que quando a gente levanta o pé, os motores fazem ali um atrito para armazenar novamente energia nas baterias e isso faz com que o carro reduza a velocidade drasticamente. E há carros até que têm vários modos de regeneração. Por exemplo, estou-me a lembrar do Hyundai Arnic, que tem aqui umas patilhas em que dá para ter 3, 4 modos de agressividade para a regeneração. Portanto, a gente, no modo menos agressivo, o carro quase que desliza quando nós levantamos o pé. E no modo mais agressivo, o carro reduz drasticamente quando a gente levanta o pé. O que é que acontece? Eles nunca chegam a parar. Portanto, a gente levanta o pé, eles abrandam, 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 mas depois nunca chegam a parar. Ficam, tipo assim, a deslizar no final. Aqui o Leaf, nós levantamos o pé. Levantei o pé. Não estou a travar. E o carro parou. Os outros não fazem isto. O e-pedal é isso. É controlar o carro a andar para a frente ou para trás, só com o acelerador, com o pedal do acelerador, sem ter que tocar no travão. A Nissan diz que a gente usará isto para aí em 90% da condução. Usaremos para aí o travão real, físico, que existe, está lá, para aí 10% da nossa condução. Eu quero ver aqui uma coisa que é, quanto tempo demorará o carro a 100 a hora? Eu vou-vos mostrar aqui, porque vocês às vezes podem não acreditar naquilo que eu vos digo. O carro ainda a 100 a hora, vou levantar o pé do acelerador. Quanto tempo é que ele demora a travar? Quanto tempo é que ele demora a travar? Depois vou pôr aí quanto tempo é que foi. Opa, é tão giro. Portanto, o e-pedal carece aqui de alguma habituação. Não é propriamente fácil ao início a gente levantar a pé e o carro já... Porque eu tenho uma coisa, eu gosto de andar com o pedal no mínimo, que é para ir acelerando para controlar se estou a carregar muito ou pouco no acelerador. Eu tenho um hábito de retirar o pé do acelerador para medir quanto é que eu estou a carregar ou não. E isso é péssimo aqui com o livro. Porque assim que a gente levanta a pé só para ver onde é que está o início do curso, o carro começa logo a abrandar. Portanto, isso para as penduras pode ser um bocadinho desagradável. Portanto, se o gajo vai sempre a travar... Pronto, tem que nos habituar a dosear o acelerador. Quer travar um bocadinho? Levanta alguma coisa. Mas não levanta tudo. Levanta um pouquinho. Estão a ver? Andamos aqui nisto. O travão físico é que tem um funcionário esquisito. Outra coisa muito importante nos carros elétricos e autonomia. A Nissan promete aqui autonomias um bocadinho melhores que o Nissan Leaf 1. Aliás, o Nissan Leaf 1 prometia assim autonomias de 200 km e aquilo fazia muitas das vezes sentir santa com sorte. Este aqui agora, em situações de circuito misto, vá, autostrada, cidade, a Nissan promete entre 270 a 285 km, mais ou menos. Se andarmos numa condução muito cidadina, a Nissan já nos promete coisas a rondar os 400 km. Eu tenho andado aqui com uma condução bastante... Porque o que é que acontece? Este carro tem aqui um motor que já produz o equivalente a 650 cv, mais ou menos. Este carro tem 320 N de binário. Já é bastante força, digo-vos, já, para um carro elétrico, pá, não é, por exemplo, os 200 cv do E-Ampera, por exemplo, mas já é mais, por exemplo, com os concorrentes diretos, tipo o E-Golf, o Ioniq, da Hyundai. Este tem um bocadinho mais de potência. Tem também um bocadinho mais de capacidade de baterias. Aliás, a nível de carga, este carro, como tem 40 kWh de bateria, demora cerca de 15 horas os nossos carregamentos domésticos a 16 amperes, e metade, se for, num carregamento de 32 amperes, portanto, de 7 horas e meia. Num posto de carga rápida, de 50 kWh, ele consegue carregar até 80% da bateria ali em menos de uma hora, o que é bom, se bem que, pelo que se percebeu, não é muito boa ideia carregar frequentemente este carro em pós-carregamento rápidos. Eu não gosto de incitar à velocidade, vocês conhecem-me, mas este carro acelera tão bem, tão bem, que eu não resisto. Este carro tem zero stress em fazer reprises. Vou pôr aqui 80, 120, querem ver? 80, 120. Já está. Impressionante. Outra coisa que este carro tem, é aquilo que também tem o Tesla, que faz parte aqui do ProPilot, que é o facto de ter uma condução semi-autónoma. Portanto, se a gente clicar aqui e clicar em 7, ele nesta fase está a conduzir autonomamente. Está a identificar carros, está a manter distâncias. Agora, quando o carro está a sair das faixas de rodagem e ele não gosta, vibra, ouvem? Vibra e faz uma pequena travagem no carro. O carro trava. É um bocadinho irritante. O quão intrusivo ele é a dizer-nos, olha, tipo, estás a mudar de faixa, não estou a curtir. Estão em preços, senhor Hugo. Você, armada em jornalista automóvel, não nos dá os preços? Dou sim, senhor. Vamos então falar dos preços. A Nissan, não sei se é nesta fase agora promocional, início de lançamento do carro, ou se estes preços vão se manter, mas não há a rondar-lhe os 32.500 euros. Este carro, full spec, todo carregadinho de extras, este carro não tem um extra. Este carro não tem um extra. Vamos ver porquê. Porque é um party piece, é aqui uma parte muito engraçada deste carro, que era o ProPilot Park, ou seja, nós tínhamos aqui supostamente um botão na consola em que ele detectando um lugar, ele a gente carregava no botão, ele fazia tudo, dava para a frente, fazia tudo sozinho. Normalmente, nos testamentos automáticos, nós temos que selecionar a marcha para trás, agora mete a marcha atrás, e ele faz a cena, agora mete a marcha à frente, e ele, bom, ia ter um acidente, ele faz marcha à frente, depois faz marcha... Aquilo não, a gente carrega só num botão, ele anda para frente, para trás, sozinho, faz as manobras, tudo, tudo, e fica estacionado, paralelos, não sei o quê. Era um extra que custava 1.200 euros. Nissan, porquê que não me puseram aqui nisto para eu poder experimentar? Era tão fácil, ele não custava nada. Mas pronto, este carro, full spec, com esse spec, extras, bancos aquecidos, brontos aquecidos, este é o Tecna todo carregadinho, todo top. Quase 40.000 euros, 39.000 e qualquer coisa. Este carro, é o mesmo preço que um E-Golf, ou com Ioniq, tipo, base. Com ótimas autonomias. E com um sistema muito interventivo. Pá, eu estou a gostar muito aqui do Leaf, já estou há dois dias com ele, e tenho... Olha, ele está, agora também estou a implicar com ele, pronto. Eu tenho gostado muito do carro. Há aqui uma ou outra coisa que me deixa um bocadinho triste, mas pode ser aquelas minhas preferências, pode ser aquela parte que pode ser chato. Tirando isso, pá, eu acho que está aqui um ótimo produto. É uma ótima evolução do Leaf 1 para o Leaf 2. Portanto, Nissan, excelente trabalho. Melhorar-se, se calhar, algumas coisinhas ou outras, mas muito bom. Está bem? Então vá, espero que tenham gostado. Quando nos seguir no Instagram, o Facebook também existe. Deixar aqui o like no vídeo, muito importante. E também, se calhar, subscrever. Não se perderia nada. Não me custa nada. É borla, quer dizer. É aquela subscrição, quer dizer, vocês pagam 15€ pelo Netflix e não subscrevem gratuitamente o canal do YouTube, não se percebe. Está bem? Portanto, eu agora vou pôr um bocadinho de TSF, que é o que eu faço nos carros elétricos. Assim eu encontro. É um consumo de Mangos Tomais com a Aloe Vera. Olha, a Aloe Vera. Pronto, se o Aloe Vera tem efeitos benéficos na artrite, eu despeço-me com um grande abraço e até para a semana. Está bem? Fui! Fui!